Após acessar o site do Centro de Mídias de São Paulo, para que o professor possa visualizar a programação, ele deverá ir em Programação, Profissionais de Educação. Dentro desse menu, é possível que o professor visualize a programação resumida da semana. Então, por exemplo, na semana do dia 8 de fevereiro a 12 de fevereiro, na sexta-feira, será trabalhado os seguintes assuntos para o profissional da rede. Para visualizar a programação destinada às aulas que serão transmitidas aos alunos, é necessário que o profissional vá em Programação e em Programação Alunos. Após isso, será apresentado o seguinte menu a ser preenchido. Primeira informação, a data da programação. Então, imaginamos que o professor deseja ver a programação, que se estenderá até o dia 26 do 2, e que começará no dia 15 do 2. Imagine que esse professor tenha um ensino médio, e que ele deseja visualizar o conteúdo de todas as aulas, porque ele deseja fazer uma aula multidisciplinar. Ele deverá ir em Ensino Médio e na opção Série Todas. No componente, selecionando todos, será possível visualizar todos os componentes. O único componente que deverá ser desmarcado é o curso livre de inglês. Perceba que agora temos a grade horária separada por dia da semana, por série e, obviamente, pelo componente curricular. Então, ao vermos a segunda série do Ensino Médio, no dia 19 de fevereiro, temos uma aula de artes. Ao clicarmos nessa aula, poderemos ver um breve resumo do que será trabalhado na aula e a habilidade que será usada na mesma. Para baixar esta planilha de uma maneira mais completa, ao final da página, existe o botão Exportar em Excel. Ao clicar nele, será baixado o resumo completo das aulas, incluindo o título, a habilidade, o docente do Centro de Mídias que a aplicou e a data. Observe que não é necessário selecionar todas as disciplinas, apenas aquelas que o professor deseja ver.